Oi, oi Simmers! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Me Mostra o Paraíso aqui no nosso canal, Denissa Gamer. Coloquei aqui as crianças para fazer missão de casa extra, porque as notas deles precisam subir, principalmente a da nossa Enid. Sim, gente, porque a Enid vai fazer aniversário daqui a um dia e ela precisa ter na escola nota 10, gente. Ela está em excelente, ela atingiu nível 3 em uma habilidade, que se eu não me engano é habilidade jardinagem e ela concluiu a lição de casa, está fazendo lição de casa extra. Tomara que ela consiga o que precisamos para a gente crescer ela neste episódio. Sim, neste episódio iremos crescê-la. Já o nosso Rick também está fazendo lição de casa extra, mas ele também está super bem aqui, já está dando o horário aqui deles irem para a escola. Porém, conforme eles estão fazendo a lição de casa extra aqui, eu vou conversar com vocês rapidinho. Vocês me falaram que, deixa eu mostrar aqui primeiro, vocês me falaram que a gente não está conseguindo armazenar muita energia, porque temos apenas um teto solar, tá? E água já estamos armazenando bastante, gente, por quê? Porque... Cadê aquele negocinho que eu coloquei aqui atrás? Aqui, tá? Esse é um negocinho aqui que agora eu me esqueci o nome, está armazenando bastante água para a gente, estava chovendo esses dias. Bom, vocês mandaram dar uma olhada para ver se está sujo aqui, não está sujo, como vocês podem ver aqui, ó. Está no verdinho, está tudo acendendo verdinho, está limpinho, está bonitinho. Tenho que ver quanto que é um outro desse, eu acho que é 600 e pouco, não temos condições agora, a gente está só com 53 simônios e temos que começar a fazer de tudo aqui para eles conseguirem aqui, né, gente? O que é necessário. Eu quero muito que a nossa Annie tire 10 na escola, porque aí a gente cresce ela, né, aniversaria ela, e aí já colocamos ela na carreira de projetista civil, que é o que precisamos aqui. Eles estão super bem, vão para a escola de boa, depois eu vou colocar o nosso Rick para vir aqui, cuidar do jardim, estender as roupas e tal, porém, vamos esperar com que eles vá para a escola, né, gente? Ó, já está dando o horário. Bom, vou esperar as crianças virem da escola, coloquei eles para estudarem duro, vocês viram, né? Vamos ver se a gente consegue aqui fazer com que a nossa Annie suba as notas. E pelo que eu vi, conseguimos, ó, as notas subiram, Annie andou se esforçando e agora ela é um aluno nota 10. Que legal! E o Rick é um aluno nota 8. O que que eu quero fazer com eles, gente? Annie está aqui, está feliz, mas está precisando comer alguma coisa. Vou colocar ela para comer alguma coisinha aqui. Já instalei também, gente, o molde. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem, né? Vamos servir almoço? Vamos fazer um almoço legal? Eu sei que temos pouco, mas vamos servir um almoço legal aqui. É, eu coloquei o molde também, que vocês me falaram que estavam vindo aqui as pessoas aqui em casa. Olha, vai fazer isso. Eles são de casa, que lindo. Que as pessoas estão vindo aqui em casa, roubando essas coisas e tals. E tinha um molde que já estava resolvendo isso. Porém, gente, aqui os planos da vizinhança eram compartilhados. Então, por isso que estavam vindo roubar aqui. Mas, de qualquer forma, eu instalei o molde, então tá tudo certo, né? Eu quero ir até a Orla com eles, pra gente ver lá o Jardim Comunitário, que a gente votou e ganhou. A gente ainda não foi lá. Estou querendo ir. Estou querendo fazer com que o Rick pegue bastante amizade com o nosso Dylan, porque vocês me falaram que querem muito que Andy se envolva com o Dylan. Sei que Andy vai crescer, né, neste episódio. Sim, gente, Andy. Eita, estamos sem bancadas. Ai, não dá. Ele tá ligando aqui pro Rick. Vem aqui, ó, Andy. Vem aqui, ó, enquanto ele tá ali e vai aqui coletar cera de soja, porque agora já conseguimos coletar cera de soja aqui. Vou colocar também ela antes da gente ir lá pra Orla. Vou colocar ela para estender as roupas aqui no varal. E o Rick tá aqui, ligando pro nosso Dylan. Ó, o Dylan já chegou. Aqui está o Dylan. Vamos aqui, então, cadê? Fofocar com ele. Ah, e ele tá expirado. O que é legal pra gente virar a lixeira. Deixa eu ver se dá pra procurar pechincha aqui na nossa lixeira, se a gente consegue encontrar bastante coisa aqui. E aí, Andy, já estendeu aí as roupinhas no varal. Ok, estendeu. Gente, gente, vamos fazer. Vocês acreditam que minha fofinha, minha mocinha vai crescer hoje, gente? Você tá lá uma jovem e adulta? Nem eu acredito. Vou esperar ele aqui, gente. É, virar as lixeirinhas lá. E vou colocar a Andy pra vir aqui, ó. Vamos fofocar com o Dylan um pouquinho. Vamos também, amigável, alegrar o dia. Eu tenho que ver o que temos aqui no inventário que podemos vender. Ó, esse degradado eu vou vender porque tá ruim, tá péssimo. Vendi pro 42. O restante das coisas ficam aqui. Essas roupas posso vender? Vou vender por 50, gente. As roupinhas. Digamos que a gente deu lá pro bazar, tá bom? Ficamos com 132 simbolhos. Ainda muito pouco. E você, Rick? O que você tem aí? Rick tem algumas pecinhas, tá? O Rick tá até bem, ó. Diversão dele tá quase baixando. Quando baixar, a gente coloca ele pra escutar uma musiquinha. E vocês viram, amores? Que aqui conseguimos bastante coisa aqui, bastante água. Não vou vender, tô armazenando porque eles precisam de água pra sobreviver aqui, né? E a energia, depois eu vou ver se a gente consegue comprar algumas coisinhas e tal. Eu vou só esperar o Rick aqui terminar de revirar o lixo. Agora a caçamba esvaziou. A caçamba esvaziou, né, Rick? Então vamos lá, gente. Vamos viajar, vamos pra orla com eles. Vou levar junto conosco o nosso Dylan. Aliás, ele veio aqui nos fazer uma visita. Quer dizer, chamamos ele até aqui, então vamos levá-los conosco. Vamos lá. Chegamos aqui, gente, nosso centro comunitário na orla florestal. E deixa eu mostrar pra vocês esse lote. Eu baixei, tá? Porque eu havia trago as nossas crianças até aqui. Não tinha visto nada de legal no lote que tinha aqui. E eu acho que todos vocês já viram o lote, né, gente? Sei que muitos de vocês já viram em outras gameplays, mas aqui é diferente. Olha que bonito, gente, esse espaço maravilhoso, ó. Aqui temos coisas pra fazer. No outro não tínhamos nada, 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 nada. Aqui sim, aqui temos. Vamos pedir pra todos virem aqui, ó, vir cá em conjunto. Ó, aqui tem até umas sementinhas pra gente poder plantar, ó. Né, vou plantar aqui com a Enid, já que ela é 3 de jardinagem. Plantas raras. Vou abrir pacote. Vamos lá. E aí vem parar aqui, é isso? Vem parar aqui, não dá, Enid? Frutas não aqui, é frutas nesse. É, vem parar aqui, eu acho. Não sei, gente. Eu abri o pacote, vou abrir outro pacote aqui. Ela foi balançar, cara. Vê se tem quantas coisas que balançar. O que, menina? Vai lá. Ai, mas tá tão bonitinha balançando, meu Deus. Tá, eu acho que vem parar aqui mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, aqui. Eu acho que ele já deu. Tá, vou colocar uma outra aqui. Vou pegar essa outra aqui também. Peraí, calma lá. Ai, meu Deus do céu. Eu tô plantando qualquer coisa em qualquer lugar. É comunitário. Aqui, a pessoa faz o que quer. O que que tá fazendo? Menino, o que que você tá fazendo? Tu tá conversando? Vai conversar, não. Vamos fazer alguma coisa aqui diferente. Vai lá, plantar. Vê, ó. Plantar. Vai plantar. Gente, Enid se apaixonou por essa balança. Caraca, e cadê o Dylan, hein? Onde o Dylan tá? Cadê o Dylan? O Dylan tá por aqui. Gente, esse espaço é maravilhoso. Temos bastante coisas aqui que podemos fazer, ó. Até fabricar velas. O que vai fabricar velas é o Dylan? Dylan precisa, deixa eu ver, atingir o nível de examinidade de fabricação. Então, tem que ser ele mesmo. Fabricar velas. Cadê ele? Vai fabricar uma velinha aqui. Fabricar amarela? Amarela. Deixa a jardinagem aí com a sua irmã. Vai lá fabricar velas. Pelo que eu vi, o nosso Dylan sumiu. Gente, ela tá apaixonada por essa balança, cara. Coitada. Dylan não sumiu nada. O Dylan onde tá? Dylan tá aqui, ó. Vamos vir cá. Vir cá. Vamos também aqui conversar com ela. A gente ia perguntar se ela era solteira, mas não deu tempo. Vamos perguntar se ela é solteira. E olha aqui. Ela pode produzir móveis, produzir esculturas. Pode aqui fazer arranjos. Ela gosta desse negócio de flor. Margarida. Essa margarida. Gente do céu. Vou, 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 zufruir desse lugar, que é maravilhoso. Podemos também aqui, ó, pegar uma lojiquinha, tá vendo? É um lugar comunitário bem legal. Pareceu que ele é solteiro. Gente, vocês querem ficar batendo papo. Eu vou ficar batendo papo. E você, quem é? Geralda. Geralda, deixa a gente fazer as coisas aqui no nosso jardim comunitário, Geralda. Hoje é o meu último dia como... como adolescente. Eu preciso conversar aqui com o meu próximo Boy Magia. Próximo não. Primeiro, né, gente? Ele é uma adolescente, essa é uma jovem adulta. E, amor, e se você está gostando dessa série, não deixe de deixar seu like, tá? Compartilhe. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Que muito me ajuda. E também ajuda o YouTube a divulgar o canal aqui, né? Muito obrigada mesmo. Deixa o comentário que eu vou responder. Dicas também. Eu super gosto. E é isso aí. Deixa eu ver o Rick. O Rick está aqui fazendo a vela. Olha que bonitinho, gente. Eu acho que foi o melhor espaço comunitário que a gente colocou aqui, né? Vamos abrir votação. Acho que na próxima sexta, se eu não me engano, vamos ver ele aqui fazendo vela. E olha o que ele está querendo fazer. Ser engraçado com o Enid. Vamos colocar para ele ser engraçado com o Enid. E Enid, assim que crescer, a gente já coloca ela na... Coloca ela para ser projetista civil, tá? Porque é ela que ela precisa aqui. Tá? E deixa eu ver aqui ele. Como é que ele está se sentindo? Ele agora está inspirado. Mão na massa. Ok. Criou vela. Moça, não sei não. Acho que você está... Não sei, hein? Qual que é a sua com a gente aqui, não. Vamos conversar sobre sonhos. Deixa eu ver. E mesmo assim, ainda tem a caçambinha aqui, que pode muito nos ajudar. E está precisando usar o banheiro, gente. Verdade. Deixa eu colocar esse menino para usar o banheiro, ó. Ele vai usar. Depois ele vai vir aqui, ó. E aí ele vai procurar peixinhas aqui. Precisamos de dinheiro. Estamos só com 123 simônios. Precisamos recuperar nossa bancada. Precisamos de um monte de coisa. Vocês me falaram assim para ir na casa da mãe da Enid. Né? E ir no inventário e pegar a bancada... As coisas que ela levou da gente de volta. Mas eu não acho legal. Posso levar para casa? Colocar no inventário. É meu. Fiz? Vou colocar no inventário, que é meu. E ela está com fome. Também está precisando de usar o banheiro. E a Enid ainda vai descer para o banheiro, gente. Que loucura. Gente, o que seria isso aqui? Olha que bonitinho. Ai, que fofinho. Parece aquelas casinhas de boneca feitas de papelão, né? Bem legal. Ó, gente. Onde a gente colocou as sementes, a galera está vindo aqui plantar. De resto, não. Ó. O que eu vou fazer? Vou abrir mais. Isso aqui é o quê? Plantas de outono. Vou abrir pacote. Aí é só pegar e colocar lá, ó. Nos potinhos. Vou abrir tudo. E ela está precisando de comer alguma coisa. Onde ela come? Ela vai... O que é isso aqui, ó? Oh, ela pode assumir o controle e vender aqui, ó. Assumir o controle. Será que a gente ganha um dinheiro aqui? Que legal. Ela está furiosa. Ela está com fome. Está o quê? Enfurecer. Meu Deus do céu. Tá. E como que eu faço para comer alguma coisa aqui, bênção? Onde que estava aquele negocinho de comer? Aqui tem outra lixeirinha, ó. Vai procurar refeição na lixeira. É, filha. Infelizmente, não tenho muito o que fazer para tu, não. Vai lá procurar. É. É o jeito. E enquanto isso, eu vou colocar tudo aqui para as pessoas verem plantar depois. Amora. Come. Amora. Isso aqui é raro? Ousada. Ela pode comer? Come, amor. Ousada, bênção. Pode comer. Eu deixo. E você, Rick? Rick, seu sem vergonha. Não é para ficar mexendo aí no celular? É para você pegar as coisas que temos que pegar aqui? Bom, gente. Eu acho que eles estão bem cansadinhos. Eu vou levar eles de volta para casa, porque afinal de contas, ainda vamos cantar os parabéns para a nossa innit. A gente volta para cá depois, tá ok? Vamos voltar para casa. Amores, voltei aqui com as nossas crianças no dia seguinte, aqui é sexta-feira. Como todos sabem, hoje é aniversário da nossa Enid. E eu quero cantar os parabéns para ela, quer dizer, fazer o bolinho para ela aqui, dar os parabéns para ela, antes do horário dela ir para a escola, para a gente já colocá-la aqui na carreira de projetista civil, né? E ela começar agora a se empenhar no que precisamos, que é na aspiração dela. Porém, eu vi aqui que não temos bancadas no valor, né? Uma bancada boa no valor bom, porque a mamãe dela levou embora. Mas temos bancadinhas aqui que dá sim para a gente comprar uma bancada baratinha, rapidinha aqui, só para ela conseguir fazer um bolinho. E aí ela vai fazer, né? Se bem que quem pode fazer é o quê? O nosso Rick pode fazer? Será que não vai pegar fogo aqui, gente? Ai, 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 ai. Vamos ver. Ele vai fazer um bolo para a irmã, gente. É, a irmã fez um bolo para ele, agora ele faz um bolo para a irmã dele. Ele está aqui comendo, né? Porque só sabe comer essa bênção. Deixa tudo aí para fazer o bolo da sua irmã. E ela está aqui tomando um banhinho. De boa, está brincalhona. Ai, que fofa essa mulher, gente. Quer dizer, essa menina ainda é uma garotinha. Ela vai ser uma mulher daqui a pouco. Estava vendo aqui, gente, não tem muita coisa que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer aqui é fabricar suco. Eu vou pedir para ela vir aqui e fabricar aquele suquinho lá. Carregar ingredientes. Vamos ver se ela vai carregar um suquinho bom aqui para a gente, né? Vai lá. Fazer o seu suquito. Ai, gente, a roupinha dela é tão bonitinha. A gente vai ficar tão fofa com essa roupa. Ô, Rick, não é aqui que se joga, viu, Benson? Não é aqui que se joga o caderno, não, meu bem. Você vai... Pera aí, gente. Calma lá. E era para colocar os ingredientes que eu tirei. É aqui. Você vai levar o seu caderninho para a escola. Vamos aqui. Vamos aqui. Acrescentar ingredientes. Carregar ingredientes aí. Vamos lá. Eu vou colocar tudo. Vamos ver se vai ter uma qualidade boa. Porque eu tinha colocado só três. E aí a qualidade não estava muito boa, não. Vai. Carregamos ingredientes já. Para de ser estressada, mulher. Para de ser estressada. E vamos aqui... Pronto. Acho que já foi, né? Acho que é só esperar. Tá fazendo? Pera aí. Calma lá. O que ela quer fazer? Comer o bolo? Pegar um pedaço. Pegar um pedaço. Que menina. Nossa. Olha o bolo que o Rick fez para a irmã. Não dá para desanar. Rick não pode pagar por isso. Precisamos pagar até pela vela. Caraca, estamos com nove simoleons. Gente, eu vou vender esse vasinho aqui. Poxa vida. Caraca, está ficando difícil. Agora vamos acrescentar vela de aniversário. E aí, o que que vamos fazer? Vamos aqui, ó. Convidar aqui. Ele vai convidar o Dylan. Se bem que eu acho que não vai vir ninguém. A mãe dele, a Sony. Vamos convidar aqui o papai. Dá para convidar a vovó Andy, mas não vamos fazer isso. E ela vai vir aqui depois. E vai aqui assoprar velas de aniversário. E você, Rick, pode... Eu vou limpar para você, vai, porque eu sou boazinha. Você pode vir aqui e pode ir... Fazer seleção de casa? Não fez ainda. Nossa senhora, coitado. Ele está precisando de diversão. Pronto, já sei como eu vou dar diversão para esse garoto. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Ligar. Escuta aqui. Blues. Isso. Isso aumenta a diversão dele, tá? Só para avisar para vocês, para quem não sabe. E, gente, ela vai soprar vela e não chegou ninguém ainda. Ah, chegou o Dylan. Convida ele para entrar. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Oh, que bonitinha. A votação está aberta. Vá até sua caixa do correio ou o quadro de votações mais próxima para votar nos planos de ação da vizinhança. E aí, gente, ela cresceu. A Nid cresceu, né? A Nid é criativa. Ela é criadora. Eu quero colocar para ela... Deixa eu ver... Alguma coisa que a expansão temos que colocar, né? Sim, ó. Pode ser recicladora. Fregana. Fregana. Fregana eu vou deixar para o Rick, tá? Quando ele crescer. Para ela eu vou colocar como recicladora. Estes sims reaproveitam tudo o que podem e usufluem os benefícios da reciclagem e da busca por peças e partes. Mas não podem ficar muito tempo sem praticar o passatempo deles. Então, para ela vai ser isso aqui. E tá aí, gente. Ela agora é uma jovem adulta. Ah, eu não acredito, gente. A mãe dela não... Gente, a mãe dela já veio roubando. Gente, isso não é possível, gente. A mãe dela roubou o bolo. Ah, não sei não. Acho que não é legal a mãe dela vir aqui. Não, gente. Tá com o molde lá, gente. Não é legal. Vem aqui, ó. Vire cá. Minha jovem adulta, linda. Não acredito nisso, não. Vou colocar ela para procurar serviço. Vamos encontrar uma carreira. Gente, eu vou entrar, sim, na família dela. Vou ver se eu consigo pegar de volta as coisas. Porque não é justo isso. Estamos com 63 simões. Temos dinheiro para comprar uma bancada. Comprar uma bancada mais barata. Ficamos quase sem dinheiro para comprar um bolo. E a mãe dela chega aqui e vem arrumar a gente. O pai dela também já roubou a gente pra caramba. Isso não é justo. Vamos procurar a carreira para ela. O que vai ser? A gente já sabe, né, amor? A gente já sabe o que vai ser. Projetista civil. Projetista civil. A atuação como projetista civil envolve o planejamento e o design de soluções para todos os tipos de problemas ambientais, além de conversar com os sensos sobre como tornar o mundo um lugar melhor para viver. Ramos de carreira, técnica verde e planejadora cívica. Tá, ela vai ganhar 57 por hora. Vai trabalhar das 10 às 7, ok. Colocamos lá na carreira, gente. Começamos agora uma nova fase aqui da nossa lenda. Será que ia começar agora, Benção? Vou mandar todo mundo embora. Eles estão roubando a gente aqui direto. Roubaram mesa. Vocês me falaram até para colocar essas coisas para dentro. Senão eles vão roubar a gente também. Então, para mim não rola, gente. Isso não rola. Esse negócio de eles ficarem roubando. Ó, o varal aqui arrebentou. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer isso mesmo. Vou mandar embora para casa. Falar, ó, sinto muito, papai. Você... É maldoso aqui. Você meio que pega nossas coisas. Vocês viram. Eu não sei se é problema no molde. Eu não sei, gente. Para mim não resolveu. Vou mandar para casa. Deve ser que isso está na... Sei lá no que está deles lá. Deixa eu ver aqui também. Vamos botar nos planos de ação da vizinhança. Vamos ver qual que tem nos planos de ação da vizinhança dessa vez aqui. Que estão disponíveis aqui para a gente. Poxa, eu estou muito chateada com esse negócio de roubo, gente. Não estou gostando disso. Ó, temos aqui. Apoiar a arte. Autossuficiência. De volta aos velhos tempos. Desenvolvimento moderno do Porto das Promessas. Mais um. Ó, está ganhando o autossuficiência. Será que muda mais alguma coisa se eu botar nesse aqui? Vou botar duas vezes. Três vezes. Quer saber não. Cinco vezes. Será que vai mudar se sair e ganhar? Não sei. Não sei se vai mudar. Vamos aqui conversar com o nosso Dylan. Vamos aqui. Mais amigável. Compartilha fotos com ele. É, gente. Foi o que eu disse para vocês. E provavelmente o Dylan vai fazer aniversário hoje também, viu, gente? Porque, né? Eu coloquei no mundo na mesma época que eu coloquei eles aqui. Se eles estão para crescer, eles também têm, né? Pisco, olha os malucos. E cadê? Ah, tá. O nosso Rick foi para a escola. Ele vai estudar duro. E agora temos novas tarefas para a nossa Andy, né, gente? Novas tarefas para a nossa Andy. Quer tentar convencer um sim a votar em um plano de ação da vizinhança. Eu só acho que isso aqui é fácil, hein? Ó, mas não dá agora. E votar nos planos de ação da vizinhança em duas vezes diferentes, tá? Estamos fazendo as coisas sem nem ter consultado. Bom, amores, eu vou deixar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram que crescemos a nossa Andy. Agora ela é uma jovem adulta. Provavelmente também o nosso Dylan vai se transformar em um jovem adulto também. E aí a gente pode começar um relacionamento dos dois, né? E aí vamos agora nos focar em desempenhar o trabalho de nossa Andy que aqui está, né? E deixar os intrusos bem longe do nosso lar, porque o negócio aqui tá bravo. É isso, amores. Deixa eu deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal se for novo por aqui. E aí a gente se vê, amores, no próximo vídeo do nosso canal Danessa Gamer. Um super beijo a todos vocês e tchau, tchau! Tchau!